Pra fazer as compras de Natal, eu e minha família vamos direto no ABC. Só nesta quarta e quinta no ABC tem Brama ou Escolata, 350ml, 2,19. Ganhe 25% de desconto na segunda embalagem com 12. Nesta promoção, a unidade sai a 1,92. Alho a granel, 6,90 o quilo. Personal Folha Simples Leve, 240 metros. Pague 220 metros, 2,99. E nós ainda podemos concorrer a vários prêmios e uma casa. Natal Mega Completo ABC. A maior variedade e as melhores ofertas da nossa região. A maior variedade e as melhores ofertas da nossa região.